Olá galera, tudo bem? Vou tentar fazer mais um desenho da Herokichi a mão livre a pedido da Marifruta no Japão. Ela tem um canal no YouTube e ela me pediu este desenho. Vou tentar fazer e espero que ela goste, tá linda? Beijo! Vamos começar pela camiseta. Vou desenhar a camiseta aqui, ó, começo pela parte da gola, ó, o ombro, a manga, que vem em cima, mais ou menos assim, um pouco curvado. Então, ela vem mais ou menos aqui, um decotezinho que preenche essa parte de cima, aqui as coxas, aqui a etiquetazinha. Então, gente, vou fazer a Herokichi pela cabeça dela, ó. Então, ela vem aqui, que é as orelhas dela, aqui, é uma margarida. Às vezes, tem pessoas que faz com laço, que é uma margarida. Continuo nas orelhas dela, dou uma pequena curva, desço, olha aqui, a boca dela é um pouco oval, ó, os olhos dela é redondo, redondinho. Ela tem as barbinhas dela, que é um pouco curta. Então, vou puxar aqui o corpinho dela, que é muito fácil de fazer, ó. Aqui é essa perninha dela. Aqui são os pequenos detalhes. E aqui é o braço dela, ó. Aqui ela tem dois dedinhos. Ela é muito fofa e muito simples de fazer. Então, você vai acrescentando os detalhes, vai enriquecendo e fazendo o seu desenho. Então, ó, eu quero essa margarida azulzinha, ó, azul, piscina. Eu quero essas flores também, esse botãozinho, ó. Eu quero esse detalhe aqui, ó. O de abóbora. Eu espero que a Marifruta no Japão, do canal do YouTube, corte desse desenho. É simples de fazer. Tem vários modelos, eu procurei fazer esse bem simplesinho. Porque também não dá muito trabalho pra desenhar. O sapatinho, eu quero o marrom, ó. Só pra atender a Marifruta no Japão. Então, a boquinha dela amarela. Os olhos. Então, menina, espero que você tenha gostado. Aqui você pode enriquecer com pequenos corações, aqui, ó. Ó, que vai dar um visual bem chique na peça, ó. Eu fiz uma cortesia também, mais dois desenhos aqui ao lado, pra você curtir. Ó. Olha aqui, Mari. Vou assinar. Olha aqui. Esses dois eu fiz pra você escolher, ó. Espero que tenha gostado. Um beijo. Tchau.